Música Presidência da República propõe em Toconsanulú Resim e Orçamento Geral do Estado de Tinen Rihunrua, Ronulú Resimrua. Música Proposta do Orçamento do Presidência da República é de 10 milhões e 88 mil. Tamba chama Kniassá, Tamba, primeiro, o Presidente da República Tinen Rihunrua e o Presidente da República eleito. Então precisa ir à preparação, tomar a depósito do Presidente eleito e depois ir ao Orçamento de Valor tem que ir. O Orçamento tem que ir. Vier o Presidente troca, mas o Presidente da República tem que funcionar na Fátima normal. Chefe Casa Civil nos informa quando a execução do Orçamento Geral do Estado de Tinen Rihunrua, Ruanulunian, a 15% do Alunulú Resimcia. Na execução do Orçamento Geral do Estado de Tinen Rihunrua, Ruanulú Resimida, a 15% do Alunulú Resimrua. No compromisso, Tocinane Niarohan, se executa por cento do Alunulú Resimcia. E a fula no março, Tinen Rihunrua e o Presidente da República, Mosefo, condecoração para o Veterano Sira e a Loro Nacional para o Veterano Sira. Bem-vindas, menis, Repolina de Carvalho, Ziamen.